Caralho, a gente tá muito solto. Entrar no mood agora de gravar. Ainda bem que você tá solto, né? Já pensou se tivesse preso? É, seria complicado. Eu não tenho faculdade. O cheiro tá maravilhoso. Tá bom, então vamos logo aqui. Porque a ideia desse quadro é ser pego na surpresa, igual você foi pego agora. Porque começamos mais uns horas de testes, caralho. Por quê? Porque tem que surpreender. Pra surpreender eles. Pra surpreender eles. Pra surpreender eles. Estou aqui com o Eduardo Macario, olha só. Salve, galera, é nóis. Estava no seu canal, eu não sei quando vai esse vídeo, acho que vai essa semana. Eu acho que vai amanhã, na real. Eu agora realmente não sei. Mas eu estava no seu canal semana passada. E agora você está aqui. Olha só. Fizemos aí uma collab dupla, coisas de youtuber que eu não sei o nome. Pode crer, sai o vídeo hoje, né? O nosso que a gente gravou. Saiu hoje. Hoje, sexta-feira, que estamos gravando. Inclusive, também uma das coisas que tá aqui, também vai ser review lá no meu canal. No seu canal não vai, porque seu canal... Mas a sua página do Facebook... Facebook vai sim. Olha aí, desculpa. Calma, cara. Tá voltando já? Falta só dois meses. Fica tranquilo, ainda tá tudo certo. E hoje, eu comecei no mó gás, né? Eu nem sei o que eu já falei já. Sei lá mesmo. Eu não sei nem se eu deixei você falar direito. Não. Se pá que não. Mas é o Zona de Testes. Zona de Testes. Faz mix pra tentar antes o conceito desse quadro. É que eu tô com medo de queimar. Sabe que garrafa é essa? Do Exermon, acompanhando aqui, ó. Ah, cara. Agora não vou falar dos setups. Depois dessa sua introdução... Porra, que a gente pense em tudo. Ambientalização. Primeiramente, vou começar pela mangueira, que ninguém começa. Mas eu vou inovar nessa aqui, ó. Brazuquinha, rapaz. Azul. Por quê? Porque aqui, você tá combinando com o Sims da Copa. Exatamente. Isso aqui é uma Bra azul. Só que dá notícia ruim pro pessoal, que já viu. Foi bom, foi bom. É que eu já tava no outro pique, mas foi boa. Não, mas eu perdi o time. Dá notícia pro pessoal desse Air Gear que, infelizmente, ele não vai se, sei lá, venda mais. Teve um sorteio, sortearam três pra galera. Ou seja, exclusivacho. Exclusivacho. Deve ter uns dez feitos. Mas nada impede também de você pegar o dourado e anodizar de verde aí. É. Só vai ter um trampo do caralho pra fazer isso. Esse prato aqui, você sabe o nome, porque ele é seu. Porra, esse prato aqui é um Aluze, mano. Um verde. Aluze Green. Aluze Green. Temos com o Mongezinho, novo já, com essa cor pra combinar com o Mix, que eu não falei ainda, então não vou dar spoiler. Exatamente. Alumínio Predator, com muita qualidade e resistência. Qualidade e resistência. E três pecinhas de carvão. O vaso, eu não sei o nome, porque é do Gu, mas é aqueles vasos de egípcio. Egípcio. Sino? É um sino egípcio. É um sino pintado à mão da Elba, um 940, com um bocal de 5 centímetros e altura de 31. Isso. Exatamente. E, Du, o Zona de Testes, como eu ia falando, é uma batalha de mix. Nossa, eu tô bugadaço. Aí a gente testa as mix. A ideia dele principal, a gente queria testar mix, tipo, que você fala que é horrível, pra ver se ficava bom. Por isso que veio esse nome. Só que aí, agora a gente adaptou pra trazer fumes gostosos. Porque a gente não quer passar uma dica da hora também pra galera. É, tipo, é legal pelo entretenimento, mas, porra, você ficar fazendo mix que vai dar ruim... Só agrega risada, mas também não agrega um negócio bom ali. Porque, bom, agora eu sei um mix pra não fazer. Exato. Mas tem vários agora, um mix pra se fazer é sempre bem-vindo. E hoje, a gente tá com o sucesso da Masaya, que foi desses lançamentos novos, que é a Cocotino, que, mano, se você não provou ela pura... Você tá moscando. Você tá moscando. Porra, é uma delícia. Você fala, pô, mas coco com o Cocotino... Eu vou deixar dois que a gente ainda não fumou, tá fazendo cozimento. É, a gente tava falando pra caralho, gente. Tem que controlar o calor do seu rocha, rapaz. E com fumo novo, que vai sair review no seu canal, se pá que... Essa semana é agora. Se pá que essa semana. Ó, dependendo... Não, meu canal não, porque meu canal não tá mais lá. Dependendo do dia, vai tá lá. Terça-feira vai tá lá, certo? Sim. A review da Milk, que é outro fumo que a gente tá usando aqui. Também da Masaya. Ou seja, nós temos aí Masaya Cocotino, que seria coco com caputino. Isso. E do outro lado do ringue, aí a gente tem Masaya Milk, que seria leite novo sabor da Masaya. Isso, leite puro. Leite puro, só leite. Ah, mas... Leite. Leite. Isso, leite. Olha as caixinhas aqui, produção. Obrigado, Gustavo. A participação foi muito boa. Olha só. A caixinha da Milk tá mais bonita ainda, porque não foi, né? Não passou pela Anvisa, então pode ficar mais bonita por enquanto. E a Cocotino, maravilhosa. Então, Du, pra gente não perder aqui o Rocha, já dá o pega aí. Já dá o pega pra eu voltar que... O que a gente tava falando antes do Guto? Cá, 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 caixinha que eu me perdi. Dos sabores? Da minha prima. Isso, também. Ah, lembrei o que eu ia falar. Que no Caputino já vai leite. Tô certo? Eu acho que sim. Mas aqui é pra intensificar. Sim. O que você sente mais na Cocotino? Eu sinto mais a questão do coco e o Caputino entra com um toque que me parece um pouco prestígio. Tudo fica com uma sensação de... Fica com a sensação de um prestígio ali. Sim. Um docinho. Pô, Du, mas é café, tipo, junto com... É, não tem chocolate. Não tem chocolate, mas pega um toque meio achocolatado junto com o docinho do coco. O bagulho parece um prestígio, mano. Eu também acho. Pra mim, ele... E eu não gosto de prestígio. Prestígio? Eu não gosto de prestígio. Mas é muito bom, porque é daqueles negócios de fumos que não tem intenção de ser chocolate, mas saem com um gosto bom de chocolate, tá ligado? Então, ela é boa por causa disso. A Milk, você fez review. O que você achou dela? Eu achei que ela tem um sabor não tão intenso pra se fumar pura. E eu achei, inclusive, que pra fazer um mix, poderia ficar muito da hora. Você achou que ela ia casar pra mix? Achei que ela casaria pra mix. E quando o pessoal falou assim, porra, e a Cocotino? Eu falei, mano... E, mano, eu achei que realmente ela ficou mais da hora pra fazer mix do que pra fumar pura. Porra, eu fumei também, depois que você gravou. Eu também tô sentindo isso. E com a Cocotino, ela encaixa. Ela, pra mim, ela dá uma adocicada pra um lado diferente, do lado que é só o Cocotino, que já é doce por si só. E suave, porque a Milk, ela é bem suave, né? Sim. Gostoso, né? Ficou uma iguaria. Porra, ficou bom. Fica um café com leite, só que mais leite. Imagina se pegar um Prestígio, molha ele no leite muito, assim, ó. Aí você dá uma mordida nele e toma um gole de leite. Um Prestígio de um chocolate? É. Ou uma bolacha, por exemplo. Porra, um meio termo entre os dois aí. Um meio termo entre os dois. Eu achei que ele fica bem harmônico, tá ligado? Não dá pra você falar bem que é um mix. Você sente as coisas se unindo, se abraçando. Dá pra falar que é um fumo só. Dá pra falar que é um fumo só. Ele dá uma adocicadinha diferente pro lado do chocolate, que é café, mas lembra muito chocolate, sem maldade. E pro lado do coco, ela dá essa sua avisada doce que não lembra leite, porque o leite em si ele é azedo. Mas ele lembra como se fosse um creme, uma baunilha. Isso, como se fosse esse lado da baunilha, de um doce suave. Tipo, pega um cappuccino, aí joga um coco ralado e mete aquele chantilly por cima. Aí você enfia o canudo pra entrar o chantilly e o coco dentro do canudo e você dá um gole e vem tudo junto. Exatamente. É tipo essa pegada, esses Starbucks, Silling Florens, Cachofillings, Foxtrot da vida aí. Mas você recomendaria a pessoa ter esse trabalho de misturar os dois ou fumar só um puro? Já que você fez review recente da Milk. Porra, eu acho que vale muito, mano. Vale muito fazer o mix. Eu queria fumar mais, seu trouxa, mas beleza, pode fumar que o caralho é seu. Eu quero fumar, meu caralho é meu agora, caralho. Mas você nem tem o seu canal, mas... Eu vou embora. Tem uma coisa minha que eu tô percebendo. Quando eu não sei dizer o que tá acontecendo no meu paladar aqui, eu começo a ficar perdido. Porque quando o bagulho ficar tão harmônico, é difícil descrever uma coisa nova, sabe? Mas eu acho que pega bem essa pegadinha de bebidinha Starbucks da vida, assim, de um cappuccino. Sim, cara. Não é que ele é gelado ou quente, mas imagina realmente um cappuccino ali. Parece que realmente esse fumo foi feito pra cocotino no sentido de uma expansão. Agora eu consegui chegar na mesa que eu queria. Uma DLC. Olha só. Você já tá acostumado com a cocotino? Pô, já gosta. Fuma ali de vez em quando de sobremesa. Quer dar um plus? Quer dar um plus? Milk, cara. Porque ela vai dar uma pegada diferente, vai continuar gostoso e vai trazer o a mais. Acho que isso tem rolado bastante roucajou de coisas que estão saindo diferentes, tá ligado? Sim. A gente trouxe da Tamo Junto e da Rússia, que são coisas totalmente diferentes do que já tem. E isso aqui, ele vai deixar a sua cocotino diferente do que ela tá, tá ligado? Vai deixar gostoso e vai continuar essa cocotino suave. Acho que eu consegui falar o que eu queria. Porra, agora eu fiquei orgulhoso, cara. Olha só. Caralho! Muito obrigado, cara. E você gostou também. Eu gostei pra caralho. E, tipo, eu já gosto muito da cocotino. Entre a cocotino e a milk, se eu pudesse escolher uma pra fumar, fumaria a cocotino. Mas entre fumar cocotino... Ela é mais completa. Exatamente. Mas entre fumar uma cocotino e cocotino com milk... Eu prefiro cocotino com milk. Agora cocotino com milk. Agora que chegou essa novidade. Porra, mano. Vale a pena, tá? Realmente top. E legal que a Amazaya tá acertando em muitos fumos. E, porra, a Amazaya é uma marca antigueira e é da hora. Sim, uma das marcas... Quando as marcas tradicionais conseguem acompanhar o ritmo do mercado das novas, que tão vindo paulada, tá vindo quebrada. Vocês tão vendo aí. É maneiro, tá ligado? Sim, tipo, é sinal de que, porra, a Amazaya é uma marca totalmente tradicional. Sim. É, foi uma das primeiras marcas aí de entrada no mercado nacional. Domina o mercado lá fora. Domina o mercado lá fora. O Brasil representa, acho que, 6% do mercado internacional, né? Sim. O que eu lembro, na época que a gente foi nos eventos e tal, era essa a proporção. Sim, e assim, exceto Oriente Médio e regiões por ali, o Brasil, acho que é o segundo ou terceiro país que mais consome arguile no mundo. Acho que passou até os Estados Unidos, já. Tô louco. É, os Estados Unidos agora tá mais Vapenation, né? Vapenation! Vapenation! Vagode! E pra encerrar essa zona de teste, eu vou deixar pra você falar um mix, ou que você gosta muito, que você já faz, pra gente testar futuramente, ou pra galera testar, nem que a gente traga aqui, ou um que você quer que a gente teste aqui, mais pra frente, com coisas novas, com coisa que você vier aí na sua cabeça. Pode soltar. Mano, eu vou dar uma dica de mix que eu fumei, que me surpreendi muito. Achei que ia ser uma bosta, na real. Não sabia o que esperar disso. Esperava que ia ser uma merda. Esperava que ia ser uma merda, mas foi numa competição que a Zomo tinha feito de mix, que a galera sugeriu os mix, e eles mandaram quatro opções de mix pra mim, outras quatro pro saco, outras quatro pro sorrilha. E uma das opções que foi a que eu votei, que eu mais gostei, era a Zomo Strong Blue com tequila. Com tequila da Zomo clássica também. Porra. Também acho, assim, não fumei. E eu também imagino algo não tão bom, assim, de primeira. Mas ele tem um gosto muito diferente. Agora o outro, já puxando a questão de... Eu gosto de misturar geralmente fumos aí da mesma marca, que eu acho que rola uma combinação bem bacana. Você faz um controle normal pra... Consigo controlar da mesma forma as duas metades do Roche ali. Com só, sim, um fumo só. Então eu acho mais prático de fazer, eu geralmente opto por fazer com tabacos da mesma marca. De Masai, eu sugeria, sabe qual? Masai é maracujá com Four Seasons. Porra, Four Seasons. Nossa, eu enjoei de tanto fumar Four Seasons já. Faz tempo que eu não fumo. Mas da época que fumava, eu dei uma enjoada, porque era direto. Você pode tentar colocar um Orange Cream no lugar da Four Seasons com maracujá também. Nossa, e embaçado. Fica cabuloso. Porra, gostei das dicas. Gostei pra caralho. Eu acho que essas aí, fica três dicas aí pra poder fazer. Se vocês conseguirem achar. São fumos aí que não são já tão fáceis de achar hoje em dia. Sim. Não todos eles. Porque já tiveram lançamento há muito tempo. Exato. Mas se você conseguir achar isso aí que tá fazendo. Se você tiver aí guardado, pega e faz essa mistura aí que o Eduardo deixou a dica. Com certeza é interessante. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Ah, que lindo. Vamos ser abraçadinho. Ah, caralho. Que editor maravilhoso. O canal tá em off, mas a página tá rolando lá. A gente nunca parou, meu irmãozinho. Facebook.com barra canal do Arguile. Acredito que vocês vão deixar aqui na descrição também. Deve ter passado aqui embaixo que vocês viram aí cabuloso editando. Gu, você também é foda, edita pra caralho. E é isso aí, rapaz. E eu, na moral, deixa aquele botão aqui, ó. Se inscreve, você tá mostrando. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve aqui que a gente tá tudo no mesmo ambiente. Grava com nós aqui já, Mocota. Sim. Mocota. A gente se conhece há mais de três anos já. Sim. Que é a idade do canal. Pra você ter uma noção. Então se inscreve, deixa um comentário também de Mix Futuros. E é isso. Gostamos muito desse Mix. Recomendadíssimo. Se é o Lucas Show, tamo junto. Xablau é nóis. Ah, caralho. Só vem. Ia ser currado na cadeia, mano. Oi, esses dias a gente... Ia virar a garrafinha, né, viu? Eu ia virar isso aqui, assim, ó. Oi, esses dias você tá falando pro Gu. Não tem mais aquele bagulho da faculdade, né? Não tem mais. Agora se a gente for ver, eu fudeu. A gente vai ser currado com certeza. Não serve mais pra nada a faculdade. Não serve mais pra nada. Você aí que faz faculdade. Se fode aí, otário. Serve pra por aí, sacanagem. Calma aí.